O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Bora, 3, 2, 1, foi. Sorteio de 165 dólares para alguém agora lá no CSGO.net de depósito. Marmota cega. Que chega a minha vez, sua vez. Chegou, meu querido. Saulo, o print que eu estou tirando para colocar os valores para o sorteio mensal não está funcionando. Diz que eu não depositei nada. É, como mudou o código, aqui vai estar bugada essa parada aqui mesmo. Porque o cupom CALVO aqui saiu do, né? Agora é o cupom PROFIT. Então você vai ter que fazer manualmente esse final de mês aí mesmo. Se quer ganhar mesmo algum prêmio, tem que ter algum trabalho. No pain, no gain, né? Não, o Vasco aí não está merecendo sabe o que, irmão. Como que é o nome da SAF que comprou o Vasco? 7, 7, 7. Será que dá? 7, 7, 7, 7, 7, 7. Será que dá? Vamos tentar, vamos tentar. Sala porcentagem de 0,77. Então o saldo é 7, 7, 7, né? Irmão, é um milagre o Vasco continuar na Série A. Esse milagre vai acontecer com essa faca. Vai, vai! Nossa, irmão, nós precisava do 9, 9, 3, 3. Veio 9, 9, 3, 0. Errei, fui moleque. Errei, fui moleque. Qual que é a chance de pagar agora, my friend? Nós gastou o Proveble perfeito, mano. Paga! Bugou? Bugou? Foda-se! Essa Skeleton não está disponível, mas tem uma Talon Tiger Tooth aqui para tu, my friend. Mano, depositamos 165 dólar para o menino, estamos saindo com 750. Puto, eu acho que ele não gostou muito, não. Ele queria ursos. Você gostou, Marmota? Você gostou? Está ótimo! Ah, então ele gostou, velho. Mano, agora vamos tentar uma Luva Ômega para ele. Aí é o fervo, hein? Será que dá? É 777. Foda! Foda! Isso é cssgol.net, isso é cupom PROFIT. Cupom mudou. Bom, agora é cupom PROFIT, irmão. Só usa o cupom PROFIT quem quer profitar. Quem não quiser, nem usa. Se quiser tomar a Red, usa outro. Se quiser profitar, usa o cupom PROFIT. Ponto. Esse cupom está cheatado, tá? Mano, será que dá para buscar essa luvinha? Pior que se a gente tivesse acertado o timing daquele provébile topíssimo. Sabe o primeiro que beitou? A gente teria pego o primeiro provébile foda e o segundo foda e ele já estaria de faca e luva. Mas vamos querer aqui ainda, tem muita chance. Não, só de já ter vindo a faca já é foda pra caralho. Bug do bem, né? Bug do bem. Última tentativa. Pé. Ai, beitou. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Ele já aceitou o atalão dele. Vale 5.445 reais. É a primeira faca dele. Vamos ver quantas horas de jogo ele tem. 100 horas de jogo. É novato. É novato no CS. Ai, mano. Que foda, hein? Dava pra nós ter garantido mais skin pra ele, mas eu tava no dream da... Da luva. Me emocionei, me emocionei. Eu tava no dream da luva, velho. Depositamos 165 dólares pra ele usando o cupom PROFIT e foi pra 214 dólares. A gente ganhou uma talon Tiger Tooth de 5.445 reais. E em dólar, vira 964 dólares. Olha o atalão dele, velho. Que top. TSGO.net cupom PROFIT. 30% de bônus no seu depósito. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o videozinho que ele produziu pra nós. Caralho, o clã nem fudendo, mano. Tava na live do saulinha ali, velho. Ganhei o sorteio dele. Ele tá na minha conta agora, velho. Tô tremendo, moleque. Olha a faca que ele acabou de ganhar pra mim, velho. Mano, lembrei muito do meu primeiro setup. Primeiro computador sem ser notebook, tá ligado? E o meu monitor era uma TV. Era uma TV da Samsung de 20 e poucas polegadas. E eu tinha esse suporte grudado na parede, igual o dele. Ó, repara. Caralho, o clã nem fudendo, mano. Tava na live do saulinha ali, velho. O monitor dele é um suporte de TV grudado na parede, igual eu tinha, velho. Que foda. Ganhei o sorteio dele. Ele tá na minha conta agora, velho. Tô tremendo, moleque. Olha a faca que ele acabou de ganhar pra mim, velho. Parabéns aí, meu querido. TSGO.net cupom PROFIT. 30% de bônus no seu depósito.